Oh vem, vem, oh vem, ae, quero ver a bunda dela agora não balançar A bunda dela faz um movimento que eu não sei te explicar Eu só sei que a cara desce quando o grave bate, sobe devagar DJ, então fica na minha frente, agora eu vinha pegando a visão Vai jogando pro teu Vai jogando pro teu Vai jogando pro teu Vai jogando pro teu E aí DJ Leuzinho, solta o rio, tá? Novas A bunda dela faz um movimento, que eu não sei te explicar Eu só sei que ela desce quando o grave bate Sobe devagar, então fica na minha frente DJ, DJ to lindo, Santa Helena Vai jogando pro teu Vai jogando pro teu Vai jogando pro teu Vai jogando pro teu E aí DJ Leuzinho, solta o rio, tá? Vai jogando pro teu Vem, 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 Obrigado.